Olá pessoal, sou o chefe Abner Ivan, chefe pâtissier e chocolatier, e hoje eu venho apresentar para vocês uma receita de monoporção de iogurte com hibisco. Então, o primeiro passo dessa receita vai ser a base da nossa monoporção, que seria um aspecto de crocância, então a gente tem texturas e sabores diferentes. Então, aqui uma das texturas que a gente vai ter nessa receita é o biscuit de chocolate. Então, nessa receita, eu vou bater o ovo e o açúcar, até dobrar de volume. Enquanto a gente vai bater o ovo e o açúcar, para dobrar o volume, eu vou levar ao micro-ondas, para derreter a manteiga, sem sal, e o chocolate amargo. Aqui eu estou utilizando o chocolate de 70%, pode ser um 50%. Quanto mais porcentagem de cacau, mais saboroso vai ficar esse biscuit de chocolate. Lembrando de sempre tomar cuidado para não aquecer demais, então a gente vai derreter de 30 em 30 segundos, para não queimar o chocolate, então a gente não pode ultrapassar os 45 graus. Dando continuidade à nossa receita, aqui o ovo e o açúcar já dobrou o volume. Então, aqui eu já tenho o chocolate amargo derretido com a manteiga, sem sal. Então, eu vou misturar o chocolate e a manteiga, a outra parte com o volume, misturar levemente para não perder esse volume, essa leveza. E vou adicionar a parte seca, que é a farinha e o nibs de cacau. O nibs de cacau pode ser opcional, se você não gostar, é uma coisa que dá uma crocança, dá um aspecto diferente na massa, um contraste de sabor, ele é bem mais amargo, então vai dar essa crocância e um sabor mais amargo na receita. Se você não gostar disso, você pode tirar ou acrescentar uma outra coisa para dar crocância, uma castanha, uma amêndoa, então fica a critério de vocês. E a farinha? A farinha é bem pouquinho, só para dar uma estrutura mesmo na receita. Então, agora, para eu levar essa massa para assar do biscuit, então aqui eu tenho uma forma e um tapete de silicone, também pode ser utilizado um papel manteiga, que vai desenformar tranquilamente. Então, como aqui a gente vai trabalhar com monoporções, eu vou despejar essa massa e depois a gente vem com cortadores e dá o formato que a gente quer da base da monoporção. Essa não é uma massa que você consegue uma massa alta, ela não tem volume para você, um exemplo, cortar ela e rechear um bolo, mas você pode estar utilizando ela como camadas, como o Ned Cake, um exemplo. Então, ela mesmo espalha, é uma massa molinha, então a gente não precisa praticamente, só dar um formato com a espátula, não espalhar muito. E eu vou levar isso para assar um forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 10 a 15 minutos. Bom, dando continuidade à nossa receita de monoporção de iogurte e hibisco, enquanto o biscuit esfria para a gente cortar no formato da base da monoporção, a gente vai fazer a etapa do gelificado de hibisco. Então, em uma panela vou adicionar o hibisco desidratado, a água e o açúcar refinado. Vou levar ao fogo até que abra a fervura, para a gente dar continuidade à receita. Depois de fervida a mistura, vou adicionar, vou colocar ela num bolo e vou cobrir com plástico filme. E deixar em infusão por uma hora, para a gente dar continuidade à montagem da nossa receita. Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade ao nosso gelificado de hibisco. Então, aqui, depois da infusão, eu peneirei e separei as pétalas do hibisco. Então, aqui eu tenho só o aroma e o sabor. Então, aqui tem a água, o açúcar e o hibisco que a gente fez a infusão. Aqui eu tenho a gelatina sem sabor já derretida, hidratada e derretida. Então, vou misturar a essa calda de hibisco. E, por último, o creme de leite fresco semi-batido. Eu vou adicionar essa mistura em uma forma de silicone. Aqui, uma esfera, uma semisfera. Poderia ser feito outros modelos com a forma de silicone. Ou, se eu quiser uma sobremesa tradicional, um arinho untado com um pouco de óleo, com plástico filme no fundo. Eu despejaria essa mistura. Depois, conseguiria estar desenformando isso, depois de congelado. Então, aqui eu vou estar utilizando, para uma apresentação mais moderna, uma forma de silicone. Eu vou preencher todas as cavidades. E levar para congelar entre duas a três horas, para a gente conseguir desenformar perfeitamente essa preparação. Bom, depois da mousse de iogurte finalizada, eu vou aplicar essa mousse em uma forma de silicone. Também em 3D, mais uma forma moderna. Então, é tipo uma forma oval, bem arredondada as laterais. Por isso que ela fica com essa profundidade e é chamada de uma forma 3D, uma forma mais moderna. Mas também, da mesma forma, pode ser preenchido em um arinho, em um cortador. Então, você pode aplicar até mesmo em uma entremer, em outras sobremesas, verrines. Então, essa mousse de iogurte é bem bacana e bem versátil. E combina com várias frutas, infusões, como essa de hibisco. Eu vou aplicar a mousse na cavidade da forma. Vou tirar o excesso para, na hora de congelar, não criar uma casca por cima e a gente ficar dificultado a desenformar a forma. Então, eu vou completar todos os espaços, vou levar para congelar entre 2 a 3 horas, para a gente conseguir desenformar essa mousse perfeitamente, para finalizar a nossa mousse de iogurte e hibisco. Bom, pessoal, agora a gente vai preparar a receita da glaçagem, que vai ser uma das finalizações da nossa sobremesa, a monoporção de iogurte com hibisco. Então, eu vou preparar uma glaçagem branca, uma base, como se fosse uma base branca, para eu tingir ela. Então, vocês podem utilizar essa mesma receita para colorir de várias cores, usar ela como se fosse uma base mesmo, para tingir com os corantes da linha Grand Chef. No caso aqui, eu vou utilizar o lançamento que é a cor magenta. Então, para o preparo dessa glaçagem, eu vou colocar em uma panela a água, a glucose e o açúcar refinado. e vou levar ao fogo até que se transforme em uma calda e essa calda tem que chegar em uma temperatura de 103 graus para a gente dar continuidade na nossa receita da glaçagem. Bom, a nossa calda chegou a 103 graus, então seria um ponto de fio. Então, eu vou adicionar o leite condensado. Vou dissolver isso na calda. e a massa de gelatina. Então, na receita fala 100 gramas de massa de gelatina. Então, aqui eu tenho 14 gramas de gelatina e o restante de água, onde eu hidratei essa gelatina e eu tenho a massa de gelatina. Então, eu vou adicionar isso à calda. Com o próprio calor dessa calda, ele vai derreter a gelatina e vai dissolver. Então, aqui eu tenho a opção. Na receita pede o dióxido de titânio, que é o corante branco da linha Grand Chef. Eu posso utilizar para deixar uma base extremamente branca ou fazer só da cor marfim do chocolate. Então, no caso, se eu colocasse a cor magenta sem o dióxido, só na base do chocolate, ficaria uma cor mais vidrada. Então, seria uma magenta mais vidrada. Quando eu banho a torta, vai aparecer o fundo da torta. Não é uma coisa errada, mas é um aspecto diferente. Também é bonito, também fica extremamente brilhante. Mas você tem que tomar cuidado para não ter nenhuma imperfeição na torta ou na monoporção que você vai banhar. Por essa glaçagem ficar vidrada, isso vai aparecer todo defeito. Então, o dióxido de titânio, ele veda a cor, fica uma base branca, onde vai ressaltar a cor que a gente vai acrescentar na glaçagem. Bom, depois de dissolvida a gelatina, a gente vai acrescentar o chocolate. Então, aqui eu tenho o chocolate branco derretido. Então, eu vou adicionar essa mistura ao chocolate. Se você quiser, pode deixar o chocolate bem picadinho ou em cálides e você, com o próprio calor, dessa calda, derreter o chocolate. Mas pode acontecer de a calda já estar fria e não derreter completamente os grumos do chocolate. Então, eu gosto de deixar já o chocolate derretido. Então, o que dá esse brilho espelhado na glaçagem, que o pessoal até está brincando que é uma cobertura vidrada, espelhada, seria respeitar as temperaturas, tanto da calda, do chocolate e da sua aplicação depois. Então, o segredo da glaçagem é esse, respeitar as temperaturas, para você ter um bom resultado. Então, aqui, se eu quisesse deixar ela só para mais vidrada, sem o dióxido de titânio, então, aqui, eu acrescentaria o corante, no caso aqui, o magenta, para ter uma cor mais vidrada. Então, como eu quero ter uma cor mais intensa, eu vou colocar o dióxido de titânio, que é o corante branco. Eu vou dissolver ele em um pouco de água e vou colocar isso na glaçagem. O dióxido de titânio, às vezes, mesmo você dissolvendo ele, criando um extrato ou um concentrado, ele fica alguns grumos, algumas bolinhas. Então, isso a gente pode resolver com um mixer ou, depois de finalizar a glaçagem, depois de colorido, a gente peneirar isso e tirar qualquer resíduo que a gente não queira que apareça na sua aplicação. Então, agora eu vou adicionar corante magenta. Aqui, eu vou acrescentar o corante até chegar na cor desejada. Muitas pessoas perguntam, você tem uma proporção, o fabricante tem uma proporção. Isso se fala de 3% a 5% sobre o peso do produto. Mas, geralmente, a gente só pesa se a gente quiser, toda vez, a mesma tonalidade. Um exemplo de uma produção que você queira, que tenha um padrão de cor. Então, aqui, a gente vai só acrescentar a glaçagem até chegar na cor desejada. Então, isso vai dissolvendo, a gente vai incorporando a cor. Aqui, um exemplo, eu consigo um tom pink. Se eu quiser um pouco mais forte, eu vou acrescentando mais o corante. Eu vou mexer isso até ele dissolver completamente. Se necessário, você utiliza um mixer. E eu vou reservar isso até ele atingir a temperatura entre 30 e 35 graus para a sua aplicação. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a finalização e a montagem da nossa sobremesa, que é a monoporção de iogurte com hibisco. Então, aqui, eu tenho uma técnica que está sendo bastante utilizada na Europa para banhar monoporção, além da glaçagem. Esse aqui é um outro aspecto. Aqui eu tenho o chocolate, a mesma proporção de chocolate branco para manteiga de cacau derretido. Então, aqui, eu estou usando 100 gramas de chocolate branco derretido, 100 gramas de manteiga de cacau. E para dar um aspecto de crocância, aqui eu tenho 50 gramas de castanha de caju triturada. Não farinha, mas pedacinhos para aparecer isso na hora que a gente banhar o doce. Então, eu tenho que respeitar, derreter a manteiga de cacau com chocolate a 45, resfriar entre 27 a 28 graus para eu aplicar sobre a monoporção. Então, aqui, eu vou banhar a monoporção. Então, eu espetei a monoporção de iogurte, a parte de iogurte, que tem a mousse de iogurte. Então, ela está congelada. Eu espetei um palito de churrasco e eu vou banhar isso nessa cobertura. Tiro o excesso e vou colocar sobre o biscuit. A gente cortou ele com um arinho, cortador de biscoito. E aí, eu vou banhar as outras para a gente prosseguir com a montagem e finalização da nossa monoporção. Bom, pessoal, depois de banhado nessa cobertura de chocolate e manteiga de cacau, estou aqui na cor magenta. Eu fiz uma decoração de chocolate branco, uns respingos de manteiga de cacau, e manteiga de cacau, corante magenta e corante branco. Então, tem essa cor pink. Então, essa cor magenta é bem versátil, dá para você criar vários tons. Então, aqui, eu vou fazer um degradê de cores. Então, aqui, como a gente banha a monoporção com a mousse congelada, ela perde um pouco o brilho, isso é normal, porque ela está congelada. Mas, o legal vai ser o contraste de cores, sabores e o rústico com o sofisticado. A gente vai finalizar a mousse de hibisco está congelada. Finalizar com a glaçagem pink, que foi feita com o corante magenta e corante branco, da linha Grand Cher. Então, aqui, eu tenho a monoporção congelada de hibisco e a glaçagem tem que estar entre 30 e 35 graus máximo para você conseguir fazer que ela pare, gelifique com o congelamento da monoporção. Então, eu tenho um bol embaixo da grelha. Quando a glaçagem bate na monoporção congelada, ela vai gelificar e o excesso vai escorrer pela grelha e parar no bol embaixo para a gente reutilizar isso outra vez. dar uma batida para retirar o excesso. Quando ela começar a parar de escorrer, a gente vai aplicar em cima da monoporção. Então, aqui, eu coloco a plaquinha de chocolate. Como é uma porção pequena, para eu retirar ela da grelha, vou espetar um palito. Uma espátula. O palito é para apoiar. para a gente conseguir retirar e aplicar em cima da plaquinha de chocolate para finalizar a nossa monoporção. Bom, pessoal, então está finalizada a nossa monoporção de iogurte com hibisco. Então, aqui, depois que a gente banhou a glaçagem, aqui eu tenho uma decoração bem delicada com crispios de caramelo e sal. Então, as bolinhas na lateral. E uma flor, uma margarida de chocolate. Então, um chocolate branco com um pingo de chocolate amarelo, tingido na cor de amarela. Aqui eu tenho um display onde eu estou apresentando as monoporções todas feitas em chocolate. Então, desde a base e as flores são todas feitas em chocolate. E isso fica uma apresentação bem bacana e totalmente comestível. Então, está aqui finalizada a nossa monoporção. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.